Smile and Learn Olá, amigos! Hoje eu vim ensinar como fazer uma divisão na chave. Mas antes de qualquer coisa, vocês se lembram do que é dividir? Tenho certeza que sim! Dividir é distribuir uma quantidade em partes iguais. Muito bem! Quando dividimos uma quantidade, esse número é chamado de dividendo. Já o número pelo qual dividimos é chamado de divisor. Ou seja, em uma divisão, dividimos o dividendo pelo divisor. Vamos ver este exemplo. 125 dividido por 5. 125 é o dividendo. E 5 é o divisor. Para dividir, temos que conhecer muito bem as tabuadas. Elas são essenciais para fazer divisões. Você se lembra delas? Imagine que queremos distribuir 125 astronautas em 5 naves. Como vamos descobrir quantos astronautas têm que ir em cada nave? Vamos resolver a operação. Primeiro, temos que olhar para o primeiro número do dividendo. Se for menor que o número do divisor, temos que pegar o próximo número do dividendo. Vamos começar! A primeira coisa que temos que ver é quantos dígitos do dividendo temos que usar. A regra é que o número do dividendo que vamos dividir tem que ser igual ou maior que o número do divisor. Neste caso, o 1 em 125 é menor que 5. Então também temos que pegar o próximo número do dividendo para fazer a divisão. Ou seja, usaremos o número 12. Agora temos que calcular mentalmente que número multiplicado pelo divisor terá um resultado mais próximo do dividendo. Que número multiplicado por 5 é igual a 12 ou menos? Não podemos usar 3 porque se multiplicarmos por 5 o resultado é 15, que é maior que o dividendo. E se usarmos 1, é muito baixo e tem outro que se aproxima mais do dividendo. Então colocamos o número 2 embaixo da chave e colocamos o resultado da multiplicação embaixo do dividendo. No nosso caso, 10. Coincidindo com o 12. E fazemos a subtração. Nesse caso, a subtração de 12 menos 10 é igual a 2. Portanto, escrevemos o resultado embaixo. Agora temos que descer o próximo número do dividendo para obter o próximo número que vamos dividir. 25. Super fácil! Que número multiplicado por 5 é igual a 25? Ou se aproxima bastante de 25? 5! Você é um craque! Temos que escrever do lado do 2, embaixo da chave. Como 5 vezes 5 é igual a 25, escrevemos embaixo do que já tínhamos 25 outra vez. E fazemos a subtração. 25 menos 25, 0. Exatamente! Ou seja, o resto desta divisão é 0. Essa divisão significa que 125 dividido por 5 é igual a 25. Sabemos disso porque não temos mais números para descer do dividendo, o que significa que já terminamos. Esse resultado também é chamado de quociente da divisão, ou seja, o número de partes que cada um recebe. Neste caso, vamos colocar 25 astronautas em cada nave. Quando não temos mais números para dividir, chegamos ao resto. Se o resto da divisão for igual a 0, dizemos que é uma divisão exata. Ou seja, foi possível distribuir todo o dividendo sem que sobrasse nada. Tudo em partes iguais. Quando o resto é diferente de 0, ou seja, sobra alguma parte sem agrupar, dizemos que é uma divisão não exata. Isso é tudo por hoje. Vocês prestaram muita atenção. Você vai ver como é fácil dividir daqui para frente. Nos vemos na próxima aula. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo? Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.